Começou hoje o primeiro censo previdenciário do estado de Minas Gerais. Quem chega com as informações é o repórter Rafael Ribeiro. Olá, Rafael. Boa noite. Olá, Leal. Boa noite para você e a todos que acompanham o Jornal Paranaíba. O censo do Ipseng tem o principal objetivo de levantar dados cadastrais dos beneficiários. Todos os servidores, pensionistas e aposentados são obrigados a passar pela pesquisa, viu? O processo será por etapas de hoje, dia 19 de junho, até o dia 31 de julho. O processo deverá ser realizado de acordo com o perfil e data de aniversário do servidor. A primeira etapa, dia 16 até o dia 31, contemplará os pensionistas. Será necessário validar os dados como nome, CPF, sexo, data de nascimento, condição de saúde, nome da mãe e o endereço, além de formar o número de celular e e-mail. O recenseamento será online, Leal. As pessoas podem entrar no link pelo site do Ipseng. Leal, volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa noite. Boa noite.